Olá, eu sou o papai dele, e você é o? Não tenho! E você quem é? Fala mais antes, já deixa o... Like, 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 like e se inscreve no canal. Fala hoje, o Matheus vai abrir um presentão! Eu vou abrir! Então abre pro pessoal ver o que será, o que que é? Espera aí, pera aí... Nossa... O que que é isso, Teteu? Vamos ver, hein? Nossa, será o que que é? Nossa, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Abre! É o Ciborgue! Deixa eu ver... Olha, pessoal! É o Ciborgue, Teteu? Vamos abrir? Esse boneco aqui, olha... Esse boneco é, Matheus! Ele é da Liga dos Heróis, né, Teteu? Ajudando a Justiça, o nome dele é Ciborgue. Vamos abrir, então? Vamos abrir o Ciborgue? Vamos. Depois é a carta, hein? O papai aqui vai dar uma apanhada agora, Matheus. É... Cuidado pra eu não rasgar tudo, mas... Tudo bem? Aqui, ó, faz assim, ó. Assim, ó. Vai! Vai, papai! Vamos lá! Vai, tá! Vamos abrir, Teteu! Olha, que ficou bem embalado, ó! Bem, super bem embalado, né, Teteu? Vamos ver a embalagem, o que que fala aqui? Que ele é colecionável. Ele é... Vamos ver se ele é articulado, né, Teteu? É, né? Ele parece ser articulado! Nossa! Deixa eu ver! Tá preso a mão... Olha, ele é articulado, Teteu! Peraí, filho, deixa o papai abrir. Nossa! O papai tá sofrendo ali pra abrir. Conseguiu? Nossa, Deus! Vamos mostrar, pessoal? Olha, pessoal! Vira o rostinho dele aqui, ó! Ele é todo articulado, que bonito! Mostra aí, como que ele articula as perninhas, os braços. E aí? Deixa eu ver! Deixa eu mostrar de novo! Deixa eu colocar aqui! Olha, pessoal, as perninhas dele! As perninhas dele também é articulado, ó! Articulado! Os bracinhos também, né, Teteu? A mãozinha! A cabeça, né, filho? Sim, ele mexe a cabeça! Deixa eu ver! Mostra! Mostra tudo o que ele faz! Os bracinhos! Nossa! Nossa! Gente, fica em pé! Vamos tentar deixar de pé, filho? Tentar deixar de pé! Papai não é a melhor pessoa pra fazer isso! Eu sou o que fazer! Olha, Deus! E aí? Você gostou? Gostei! Nossa, que lindão! Fala! Então foi isso, pessoal! Manda! Dá um beijo! Fala tchau, pessoal! Fala tchau, pessoal!